O que tem 14, processo 48.500, 398.2011.31, recurso administrativo interposto pelas energias complementares do Brasil, geração de energia elétrica SA, em face do despacho 1367 de 2013 da SGH, que revogou o despacho 244 de 2013 e restaurou os efeitos do despacho 652 de 2011, reestabelecendo a condição de ativo ao registro concedido à Construtora Central do Brasil, limitada, para a elaboração do projeto básico da PCH entre pontes no estado de Goiás. Diretor relator, doutor André Pepton, informe que a pedido de sustentação é o ramo. O registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH entre pontes, com potência estimada de 18 MW, situada no rio Meia Ponte, no estado de Goiás, encontra-se efetivado em favor da Construtora Central do Brasil, CCB, por meio do despacho 652 de 2011, e em favor da Alupar, EC Brasil, mediante o despacho 653 de 16 de fevereiro de 2013. Então temos dois interessados. Um tem o registro aqui reconhecido, a intenção de estudar, manifestado em fevereiro de 2011, e o outro em fevereiro de 2013, pois é registro para a elaboração de projeto básico. E por intermédio do despacho 244 de 30 de janeiro de 2013, a SGH transferiu o registro da CCB para a condição de nativo, devido ao descumprimento do artigo 7º, parágrafo 3º da resolução 343, de 9 de dezembro de 2008. Em síntese, trata-se da vigência da garantia de registro. Então, em algum momento, quando o estudo estava aqui, caiu a vigência da garantia de registro e ela não foi renovada a tempo. No caso, em exame, a apólice de seguro emitida pela potente asseguradora, tendo como tomador a CCB, possui início de vigência em 10 de dezembro de 2010 e término em 31 de janeiro de 2013. Analisando-se a documentação juntada aos autos pela empresa CCB, nota-se que o endosso da apólice foi emitido em 5 de fevereiro de 2013. Então, ela ficou descoberta do período de 1º de janeiro a 4 de janeiro de 2013. Apesar de constar sua vigência retroativa a 1º de fevereiro de 2013, motivo pelo qual a CCBB alegou não ter descumprido o artigo 7º. Ou seja, ela perdeu vigência em 1º de fevereiro, foi reposta em 5 de fevereiro, só que quando o ato foi reposto, a entidade que zerou o ato fez de forma retroativa até 1º de fevereiro. Em 3 de maio de 2013, a SGH emitiu a nota técnica 522, na qual examinou os argumentos apresentados pela CCB e concluiu pela revogação do despacho 244 e por trazer de volta a vigência do despacho 652. A SGH fundamentou a reforma do despacho 244 de 2012 na necessidade de uniformizar os procedimentos relacionados à garantia de registro e, com efeito, transcreve-se trecho pertinente da nota técnica 5522. Então, diz a área técnica que, diante da necessidade do aperfeiçoamento dos procedimentos relativos à garantia de registro, os casos existentes em fase recursal serão tratados em caráter excepcional, motivo pelo qual a decisão prolatada no despacho 244 será reformada. E, em 3 de maio de 2013, a SGH emitiu o despacho 1.367, implementando as recomendações da nota técnica 522. Inconformada, a Alupar e a C-Brasil interpuseram o recurso administrativo em fase do despacho 1.367 para requerer a reconsideração do despacho 1.367, de modo a tornar inativo o registro de projeto básico da empresa CCB referente à PCH Entre Pontes. Sustentaram que, por se tratar de processo concorrencial pelo direito à outorga da PCH Entre Pontes, a inobservância de procedimento previsto na Resolução Normativa 343 de 2008 não poderia ter sido relativizada pela SGH. Aduziram ainda que o endosso da apólice da CCB, que altera o prazo da garantia de registro com vistas a sanar irregularidade constatada pela área, foi emitido somente em 5 de junho, portanto em data posterior ao vencimento da apólice, o que configuraria a descontinuidade da vigência da garantia de registro no período de 1 de fevereiro de 2013 a 4 de fevereiro de 2013. Impossibilitando o ANEL, caso assim decidisse, de executar a garantia naquele período. E pelo parecer 33-2014, a Procuradoria Geral da ANEL examinou os argumentos apresentados pela recorrente e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria colegiada. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Celso Eduardo Mendeiros da Silva, representante da ECB. Diretor-Geral, demais diretores, secretário-geral, Dr. Procurador. O tema é simples, mas de suma importância. Em suma, a gente vai debater a aplicação ou não das normas da ANEL. O recurso, só para corrigir, foi interposto tanto pela ECB como a LUPAR, que estão de forma unidas, nesse caso, são parceiras e têm o pedido juntos. O processo, como já é informado, é o 48500-00398-2011-31. Pode passar. O recurso administrativo interposto pela ECB e pela LUPAR, em face do despacho 1367, emitido pela SGH, que revogou o despacho 244 e restaurou os efeitos do despacho 652, restabelecendo a condição de ativo ao registro concedido à CCB, para a elaboração do projeto básico da PCH entre pontes, localizada no estado de Goiás. Trata-se de um caso de processos concorrentes, ou seja, a disputa entre a ECB e a LUPAR contra a CCB, para obtenção e autorização para fins de exploração da PCH entre pontes, com potência estimada em estúdio de inventário de 18 MW, situada no Rio Meia Ponte, estado de Goiás, sendo que uma das partes concorrentes deixou de cumprir com uma obrigação regulamentar, ou seja, não cumpriu com o prazo estabelecido no artigo 7º, parágrafo 3º da Resolução Normativa 343, de 2008, enquanto que as demais concorrentes sempre cumpriu com todos os prazos estabelecidos pela ANEL. Para nos situarmos melhor, informamos que em 14 de nove de 2010, através do despacho 2698, foi aprovado os estudos de inventário. Em 18 de 11 de 2010, através do despacho 3487, houve o registro do projeto básico da ECB. Posteriormente, em 17 de 2 de 2011, os despachos 6536 e 652 registram o projeto básico da CCB e da ALUPAR. Em 20 de 7 de 2011, o despacho 2965, desistência da ECB. Já em 9 de 11 de 2011, o despacho 4355 inclui a ECB no processo da ALUPAR. Em 10 de 1 de 2012, houve o protocolo do projeto básico da ECB e da ALUPAR. Em 31 de 1 de 2013, houve o limite da vigência da garantia do registro da CCB. Em 1 de 2 de 2013, a SGH, diligente, desarou o despacho 244, transferindo para inativo o registro da CCB, pois não houve o cumprimento do prazo estabelecido na resolução. Em 5 de 2 de 2013, houve o endosso da apósito da CCB, referente à vigência da garantia do registro. Ou seja, entre 1 de 2 de 2013 a 4 de 2 de 2013, é incontroverso que foi um período descoberto por garantia de registro da CCB. Ocorre que em 5 de 3 de 2013, houve o despacho 607, concedendo efeito suspensivo para a CCB. E em 6 de 5 de 2013, o despacho 1367 revoga o despacho 244 e restaura o registro da CCB. Em 16 de 5 de 2013, o pedido de reconsideração e recurso administrativo da CCB a LUPAR. Pode mudar. Em forma resumida, o recurso preenche o requisito da tempestividade, previsto no artigo 48 da resolução normativa 273 de 2007. Diante do disposto, tem visto o despacho 1367, o hora recorrido foi publicado em 6 de 5 de 2013 e a ECB a LUPAR interpôs o recurso 16 de 5 de 2013, cumprindo com prazo recursal. Pode mudar. Aqui a discussão é a seguinte, silêncio. A obrigação de manter a garantia de registro tempestivamente vigente está prevista no artigo 7º, parágrafo 3º da resolução 343, 2008. É uma norma congente, não é uma norma dispositiva ou facultativa. Ela obriga as partes. Ela não dá uma alternativa para as partes. E a lei, a norma é bem clara, a garantia de registro deverá ter a ANEL como beneficiária e o interessado como tomador e vigorar por, no mínimo, 24 meses, a partir da data de solicitação de registro. E aqui um detalhe interessante, devendo ser renovada tantas vezes quanto for necessária. Aqui a ANEL se preocupou em botar o verbo dever e não poder, ou seja, deve renovar. E outra palavra importante, sempre, 15 dias antes do vencimento. Não deu alternativa às partes de escolher quando querem renovar. É bem clara, sempre, 15 dias antes do vencimento. Ou seja, reitero, uma norma cogente, não podendo ser alterada por vontade nem das partes. Mesmo que a CCB procurasse a ALUPAR e a ECB entrasse em acordo, não poderia ser modificado o prazo. Ok. Pode mudar. Tamanha a importância das condições da vigência da garantia de registro, que ao seu descumprimento imputam, inclusive, penalidades, conforme o parágrafo 4º do mesmo artigo 7º, que diz, O interessado que não mantiver a garantia de registro nas condições previstas nessa resolução estará sujeito a sanções administrativas e judiciais. A garantia de registro não visa segurar apenas a entrega do projeto básico ANEL, mas também o cumprimento das obrigações pelos agentes, até a outorga da autorização, conforme determina o parágrafo 5º e inciso 5º do mesmo artigo 7º, que assim dispõe. A garantia de registro será devolvida nas seguintes condições, 10 dias após o aporte da garantia de fiel cumprimento quando couber ou... Pode mudar. No presente caso, há regularmente instaurado um processo concorrencial pela outorga para a exploração da PCH entre pontos, sendo que uma simples desobediência do processo e dos procedimentos previstos na resolução normativa 343 de 2008, manter a garantia de registro tempestivamente vigente, não deve ser relativizada pela ANEL, e sim julgada sobre a estreita ótica da legalidade e isonomia, sob pena de estar beneficiando uma das partes, no caso, a parte que infringiu o ordenamento da ANEL, em detrimento da parte que sempre foi diligente e cumpriu com suas obrigações. Houve um cristalino descumprimento do parágrafo 3º do artigo 7º da resolução, pela parte CCB, uma vez que não renovou sua garantia de registro nos 15 dias antes do seu vencimento, deixando totalmente descoberto sua garantia entre 1 de 2 de 2013 a 4 de 2 de 2013, ficando a ANEL impedida de acioná-la nesse período, se assim necessitasse. A questão de desobediência às condições de vigência da garantia de registro prevista na resolução 343, não deve ser considerada suplementar e ou passível de aceitação pela ANEL. Reitero, é uma norma cogente, pois se assim fosse, deveria constar na regulamentação e não consta. Seria, excelência, legislar de forma negativa. E é vedado a ANEL, a SGH, alterar os prazos que estão previstos na resolução. E é exatamente o que houve. Foi alterado o prazo, permitindo que fosse renovada a pólice num período posterior. Pois se assim fosse, deveria constar na regulamentação e não consta. Ou seja, manter a regra vigente implica na revogação dos despachos 1367 de 2013 e restauração do despacho 244 de 2013, que torna o registro inativo da CCB. Decisão contrária a essa significa revogar a regra vigente. Manter vigente o despacho 1367 e não restaurar a eficácia do despacho 244 significa manter na disputa pela autórica da PCH entre pontos a parte infringente, que não cumpriu o coordenamento da ANEL, o que certamente prejudica diretamente a parte que cumpriu com todos os ordenamentos. Em outras palavras, a decisão de manter o registro da CCB implica necessariamente em prejuízo a ECB e a LUPAR, pois revogado o despacho 1367 e restaurado o despacho 244, ECB e a LUPAR passam a ser as únicas aptas a continuar com o processo de autórica de autorização do empreendimento da PCH entre pontos. Haja vista que sempre cumprir com todos os prazos estabelecidos no ordenamento. Mais um dado interessante, não é pauta no recurso, mas importante, é que inclusive o recurso que revogou o despacho 1367, ele foi interposto de forma intempestiva. E um detalhe muito importante, o despacho 244, ele foi publicado em 1 de 2 de 2013. Isso eu reitero, não está no recurso, mas só para mostrar que o agente, ele reiterou em não cumprir prazos. O dia 1 de 2 de 2013, que foi publicado, o despacho 244, caiu numa sexta-feira. Seu prazo para interposição do recurso terminava em 13 de 2 de 2013, cumprindo com o artigo 48 da resolução normativa 273 de 2007. Porém, a CCB protocolou seu recurso em 15 de 2 de 2013, ou seja, fora do prazo. Inclusive, ela fez um tópico alegando que era tempestiva o seu recurso, porque protocolou um pedido de vista nos processos. E automaticamente, o pedido de vista suspende o prazo para interpor o recurso. E isso não é verdade, doutores. O parágrafo 5º e 6º... Pode concluir, por favor, a sua? É a última. O parágrafo 5º e 6º determina que só é suspenso o prazo quando tu protocola um pedido de vista e não tem acesso aos autos. Exatamente como determina a Constituição Federal. E mais, a unidade organizacional que estiver de posse do processo deverá atestar nos próprios autos, por meio de despacho, a suspensão do prazo, bem como o reinício da sua contagem. E isso não consta nos autos. Mas é só para reiterar que eles, reiteradamente, descumpriram o prazo. Por isso... Pode trocar, por favor? Solicitamos que sejam reconhecidas as razões de fato e de direito ao atrasismo pela IC Brasil e a LUPAR, reconsiderando-se o despacho 1367, restaurando a vigência do despacho STH nº 244, de modo a tornar inativo o registro de projeto básico da empresa CCB referente ao PCH entre pontos. Muito obrigado. Procuradoria. Bom, senhores diretoros, o cerne da controvérsia aqui, se poderia o despacho 1367 da STH ter reativado o registro da CCB em face do endosso da Polisseguro, que foi um endosso com retroativo. Foi firmado em 5 de 2 de 2013, com data retroativa 1 de 2 de 2013. A Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 33 de 2014 e, respondendo a essa pergunta, entendeu que não. Entendeu que não porque, em face do que dispõe o artigo 757 do Códice Civil em vigor, a cobertura dos riscos do contrato de segura são os riscos futuros e não os pretéritos. Então, haveria uma irregularidade nesse endosso que foi feito pela CCB, porque ficou um período sem cobertura de garantia. E também, por um segundo fundamento, porque esse debate, essa controvérsia, envolve um processo concorrencial, como já destacou aqui o Procurador da ECB. Então, deveria ser observada estritamente as regras dispostas na Resolução Anomativa 343, para que não haja parcialidade na análise da ANEL. Por esse motivo, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelas recorrentes, para o fim de reformar o despacho 367 e manter na ativação do registro concedido à empresa CCB por ofensa do artigo 7º, parágrafo 3º da Resolução 343, barra 2008. Bom, senhores diretores, esse tema, objeto do mérito desse processo, coloco em julgamento, ele foi amplamente discutido aqui na pauta passada. Só que na pauta passada, a situação era o contrário. Havia-se o prazo perdido, o agente reestabeleceu a garantia e essa AGH não reconheceu o reestabelecimento. No caso que trago a pauta, a área técnica reconhece o estabelecimento. E o concorrente do processo, que coloca suas razões, em que vamos apreciar, concluindo do que foi feito a sustentação oral, que esse prazo não deveria ser reestabelecido. Eu só trago aqui à tona uma reflexão feita pelo diretor Reive, quando dá análise de um processo análogo a esse, na sessão passada, onde o diretor Reive colocava que essa realidade, ou seja, essa disputa entre dois desenvolvedores do projeto IPCH e o prazo de registro e garantia, essa realidade coloca a ANEL na obrigação de ponderar entre dois princípios relevantes. porém divergentes no caso concreto, que seriam o da isonomia no tratamento entre os agentes e o do interesse público na manutenção do processo competitivo. E eu passo aqui à leitura do voto. Então, como houve um questionamento sobre a tempestividade do recurso, vou ler aqui a nossa análise. Nos termos do artigo 48 da Resolução Normativa 273, é de 10 dias o prazo para interposição do recurso, contado a partir da cientificação oficial. O despacho 1367-2013 foi publicado em 6 de maio de 2013, uma segunda-feira, e dessa forma o prazo recursal iniciou em 7 de maio de 2013, uma terça-feira, e terminou no dia 16 de maio de 2013, uma quinta-feira. Verifica-se que a recorrente interpôs sua petição recursal via fax no último dia, no dia 16 de maio, com o posterior protocolo do original em 20 de maio, dentro do prazo de 5 dias previsto na norma organizacional número 11 de 2007. Deve-se, portanto, concluir pela tempestividade do recurso. Assim, preenchidos os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse merecem conhecimento o recurso. O objetivo da garantia de registro, que foi amplamente debatido no colegiado, mais uma vez na sessão passada, é assegurar a entrega do estudo do prazo, do estudo do projeto básico, no prazo definido e com a qualidade necessária para sua aprovação. É sua renovação de forma que permaneça válida até sua devolução ou substituição pela garantia de fiel cumprimento é obrigação do agente, de fato, está estabelecido na norma 343 de 2008, no artigo 7º, parágrafo 3º. E quando não há a adequada renovação da garantia de registro, deve ser observado o disposto no artigo 7º da resolução normativa 343. A SGH inativou o registro da CCB por entender que teria havido descumprimento no que tange à manutenção da garantia de registro e, posteriormente, reformou sua própria decisão tendo em vista a necessidade do aperfeiçoamento nos procedimentos relativos às garantias de registro. Por sua vez, a insurgência das recorrentes volta-se contra a revogação do despacho 244 de 2012, que inativou o registro da CCB e contra a entrada, novamente, em vigor do despacho 652, que restaura o respectivo registro ativo. O parecer 33-2014 da Procuradoria opinou pela inativação do registro da CCB, conforme pronunciou aqui na sessão o procurador, por entender que houve, de fato, descontinuidade na cobertura do seguro e que o endosso retroativo é irregular, pois a essência do contrato de seguro é a cobertura de risco futuros e não pretéritos. No caso, senhores diretores, é desficienda a discussão sobre o prazo de cinco dias, final de semana incluído, no qual teria ocorrido a descontinuidade da vigência da garantia de registro de 1º de fevereiro, na verdade, até 4 de fevereiro, porque 5 de fevereiro ele já foi restabelecido, uma vez que não houve prejuízo relevante ao prazo do processo de outorga e, por consequência, ao interesse público. Conforme voto condutor do processo 48500-3888-2011-1999, proferido em 11 de março de 2013, no qual a diretoria avaliou a descontinuidade de 38 dias na cobertura da garantia de registro da Reinolfo Energia, a apresentação do processo competitivo também deve ser observada e aqui é o voto proferido pelo diretor Reiv. E dizia o diretor Reiv naquela ocasião, portanto, mesmo que a Reinolfo não tenha cumprido integralmente suas condições, é relevante preservar o processo competitivo. Cabe destacar que o objetivo principal que se busca no processo é a elaboração de estudo de qualidade e no prazo determinado, sendo a garantia de registro uma obrigação acessória, embora importante. A falha no cumprimento da obrigação acessória não deve impedir que se concretize o objetivo principal almejado, o que tem maiores chances de ocorrer com a manutenção de dois projetos básicos na disputa, ao invés de somente um. Não prospera, portanto, a pretensão das recorrentes de inativar o registro da CCB com base na descontinuidade do seguro, uma vez que não se caracterizou prejuízo ao processo competitivo, motivo pelo qual o despacho nº 1.367, de 2013, deve ser mantido, ainda que por outros fundamentos. Então, aqui, senhores diretores, ao fazer essa análise, eu compreendo a insurgência da parte que fez a sustentação oral, mas, assim como o diretor Reiv e na sessão passada, eu tenho presente outros dois pontos. Primeiro, o que se almeja é um projeto básico bem feito. E esse projeto básico foi apresentado na agência na data correta e com o seguro, a garantia, digamos assim, válida. E depois, ele está agora aguardando o momento de sua análise. E nesse período em que se aguarda o momento de análise, a garantia venceu e aqui, num prazo muito inferior ao anterior, apenas quatro dias, ela foi reestabelecida. Na minha convicção pessoal, e aqui eu trago para o colegiado a minha convicção, eu acho, aqui é uma casa técnica e, numa casa técnica, eu não acho adequado se valer de argumentos procedimentais para tirar um concorrente. Ora, para o interesse público, para a União, é interessante que sobressaia o melhor projeto. se tem dois projetos aqui protocolados e até o momento do protocolo todas as obrigações foram observadas, não vejo razão agora, por uma questão procedimental, afastar um projeto para que fique apenas um e seja desqualificada a concorrência. De fato, tem um grande desconforto em eliminar a concorrência, que é algo bom aqui no processo competitivo, em função de um período de um lapso de quatro dias de garantia não aportada. Digo que é completamente diferente de um período de garantia não aportada caso o projeto não tivesse sido apresentado. Aí sim, eu não concordaria com esse encaminhamento. Se fosse naquele período em que ele estivesse envolvendo estudo antes de apresentar o projeto, eu acho que não caberia aplicar esse entendimento. Mas toda norma tem uma razão de ser. Eu não sou jurista, mas aqui na ANEL a gente convive muito com esses conceitos. Então toda norma tem uma razão de ser. Qual que é a razão de ser desse seguro? É que o empreendedor assumiu um compromisso com a administração de apresentar um estudo em uma determinada data. Então assegurar que nessa data o estudo seja apresentado. E esse estudo sofre um escrutínio, que seria o ato de aceite. Eu tenho um checklist, eu não adentro na modalidade do estudo, mas eu avalio. As principais peças estão presentes? Estão. Então ele é passivo de ser recepcionado e eu concedo o aceite para o agente. A partir daí, esse estudo deveria ser analisado. Nós temos até a lei de processo administrativo que estabelece prazos e aí entramos em uma outra vertente que são problemas de análise, vários processos, quadro pequeno. Mas se tudo ocorresse bem, um mês após protocolado, esse estudo estaria analisado e sanado aqui a questão. aqui no caso não, o processo está aguardando ser analisado e nesse íntimo ele venceu a garantia. E aqui eu não posso me valer de um detalhe desse pra anular a concorrência considerando que o vício foi reparado, tendo em vista que a empresa reestabeleceu a vigência da garantia. Então eu entendo que de fato a gente deve sim manter a decisão de reestabelecimento da garantia. Cheguei ali o dispositivo? Não vou ler, fiz algumas ponderações, vou ler aqui o dispositivo. a partir de tais argumentos considerando o que consta no processo número 48500000398201131 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Alupar Investimentos e Energia Complementares do Brasil e Geração de Energia Elétrica em face do despacho 1367 de 3 de maio de 2013 para no mérito negar-lhe provimento ao voto. Em discussão? Eu acho que eu concordo com o doutor André. Acho que é uma matéria que nós já discutimos e realmente já tem um posicionamento bastante consolidado na diretoria. Eu diria até que aqui positivamente a área já alinhou com esse posicionamento e tomou uma decisão que no meu modo de ver também merece ser preservada porque ainda que olhando para o rigor do rito ele sinaliza nessa direção mas o que se busca com essa garantia como bem colocou o diretor André é exatamente que ele entregue o projeto de boa qualidade do prazo X. Se esse objetivo foi alcançado dá um passo atrás para devolver um projeto que a garantia visava tutelar parece ser um exagero certo? Então eu acho que aqui realmente na minha compreensão também do processo administrativo nós temos que ter uma mais um pouco maior de liberdade para privilegiar as questões mais regulatórias mais técnicas do que um rito talvez exagerado da questão processual. Então em votação voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que o direito decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por Alupar Investimento SAI Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica SA em face do despacho 1367 de 2013 emitido pela SGH que reativou o registro da Construtora Central do Brasil limitada para a elaboração do projeto base da PCH entre pontes e no mérito negar-lhe provimento. São 13 horas então proponho que a gente interrompa a reunião e retornamos às 14h30 também às 14h30 retomaremos a nossa reunião o almoço a todos fin those em o almoço a todos